Olá pessoal, no vídeo de hoje, vamos falar da bela Tavira, aninhada à vista da costa, a 30 quilômetros a leste de Faro. A encantadora Tavira é considerada uma das cidades mais atraentes do Algarve. Atravessa as duas margens do gracioso Rio Gilão, um amplo canal de água que enriquece o carácter deste destino encantador. Um ar aristocrático permeia este bolsão particular de Portugal. A Cidade Velha é uma coleção de palácios e mansões elegantes com telhados de quatro águas e uma variedade desconcertante de igrejas, capelas e conventos. Vá mais fundo e descobrirá uma Tavira moldada primeiro pela influência romana e depois pelos mouros. Uma característica marcante é a Ponte Velha, construída em 1667 sobre fundações romanas. A partir daqui, um passeio ao longo da margem do rio levará você a jardins de abetos e fileiras de palmeiras ondulantes. Aromas ricos de arábica derivam de cafés ao ar livre, enquanto os restaurantes seduzem com sua colheita oceânica em linha. Barcos de pesca coloridos alinham-se no cais, e este é o local para apanhar um ferre para a vizinha ilha de Tavira, ou fazer um passeio turístico pela ria formosa. Na praia, você pode se juntar à multidão, ou se perder entre as dunas tufadas. E mais tarde, ao anoitecer, Tavira é iluminada, o seu patrimônio histórico a brilhar sob os holofotes. Descubra mais lugares para visitar com a nossa lista das principais atrações em Tavira e arredores. E já peço para se inscrever e deixar o like, para fortalecer o nosso canal. E começamos o Castelo Mouro na sequência. Empoleiradas em uma colina de paralelepípedos no antigo bairro árabe estão as ruínas do Castelo Mouro da cidade. Datado originalmente do século 13, a fortaleza foi parcialmente reconstruída no século 17, mas hoje apenas restam as muralhas exteriores. Um conjunto íngreme de degraus estreitos leva as muralhas que ligam as duas torres sobreviventes do castelo, uma das quais você pode subir para uma vista esplêndida dos telhados em forma de pirâmide de Tavira e da costa distante. O pátio é agora um jardim bem cuidado que, na primavera, floresce em manchas de cores vivas. Se gosta da sua história, então a vizinha igreja de Santa Maria do Castelo também vale a pena investigar. No seu interior encontra-se o túmulo de Paio Pérez Correia, um cavaleiro lendário que ajudou a libertar Tavira do domínio Mouro em 1242. A cultura e as tradições deste lugar são realmente incríveis de se ver, então deixa o like e faça também a sua inscrição. Nesse vídeo podemos observar que o domínio Mouro deixou uma impressão cultural indelével em todo o Algarve, e encapsulando a herança islâmica de Tavira está este moderno museu e centro de interpretação. Os artefatos do período em exposição permanente incluem potes, pratos, lamparinas a óleo, azulejos e vários utensílios, muitos dos quais estão em excelentes condições. O espaço do piso também incorpora uma seção de parede desenterrada durante o trabalho de restauração que foi deixada no local. A exposição mais valiosa é o chamado Vaso de Tavira, uma peça única com figuras de barro datadas de finais do século XI. Os arqueólogos acreditam que foi feito como parte de um dote de casamento. Uma riqueza imensurável não é mesmo. Por favor antes de prosseguir peço que faça a sua inscrição e deixe o like também, para ajudar o nosso canal. Esse maravilhoso Rio de Maré Gilão é uma característica natural definidora de Tavira. A cidade encontra-se ao longo de ambos os lados deste amplo e pitoresco curso de água, ligado por uma ponte pedonal em arco baixo de origem romana, particularmente encantadora à noite. Os passeios turísticos mais gratificantes podem ser apreciados ao sul do Rio, onde a maioria das atrações turísticas estão agrupadas. Da Praça da República, um passeio tranquilo leva à Rua do Cais, um calçadão com palmeiras salpicado de cafés quiosques à beira-mar. Vale a pena explorar o antigo edifício do Mercado da Cidade, o Mercado da Ribeira, para quinquilharias e artesanato, mas se quiser comprar fruta e legumes, siga pela esplanada até a ponte rodoviária onde o novo Mercado da Cidade, espalhado sob o viaduto, exala cor e sabor. A Torre do Relógio desta impressionante igreja é um marco local e aparece com destaque na maioria das fotografias tiradas na margem oeste do rio. Situada perto do castelo, a Igreja de Santa Maria do Castelo data do século XIII e ocupa o local da que já foi a maior mesquita do Algarve. Grande parte do edifício original foi destruído durante o terremoto de 1755, embora o portal principal e quatro janelas e esplêndidos exemplos da arquitetura em estilo gótico tenham sobrevivido. O interior silencioso, restaurado no século XIX, apresenta uma capela do início do século XVI construída no florescente cristiano manuelino. Junto ao altar encontra-se o túmulo de Dom Paio Pérez Corrêa, comandante das forças cristãs no Algarve. Os restos mortais de sete de seus cavaleiros também estão enterrados aqui. Todo o edifício é designado Monumento Nacional. Olha só pessoal! Um dos destaques culturais da cidade, a Igreja da Misericórdia é também considerada o melhor exemplo da arquitetura renascentista no Algarve. Datada de meados do século XVI, a construção da igreja foi orientada pelo mestre pedreiro André Pelarte, cujas mãos hábeis esculpiram um imponente portal de pedra, encimado por anjos decorativos e santos. No interior, os visitantes ficam deslumbrados com uma série de painéis de azulejos do século XVIII que iluminam o interior com uma lavagem azul celeste. Os azulejos retratam cenas da vida de Cristo. Um ambiente muito agradável aos olhos e à alma. Certamente, torna essa visita uma das mais lindas de se ver. A ilha de Tavira, um dos destinos de praia mais populares do Algarve. Este enorme banco de areia estende-se até a Fuseta, cerca de 15 quilômetros a oeste. Esta é uma das poucas ilhas da região onde você pode montar uma barraca, e o acampamento designado perto do cais fica lotado durante o verão. Servir os sunsequês é um punhado de cafés-restaurantes. Se você preferir perder a multidão, basta virar seus chinelos para o oeste em 20 minutos, você terminará em seu próprio espaço. Durante a época alta, pode apanhar ferries direto para a ilha a partir da zona ribeirinha de Tavira. Alternativamente, há uma balsa durante todo o ano que parte do cais, se o tempo permitir, em quatro águas, 2 quilômetros a leste do centro da cidade. Também é possível explorar a bela ria formosa juntando-se a um dos cruzeiros turísticos que operam a partir da frente ribeirinha de Tavira.